Gente, olha só, uma pesquisa avaliou Três Lagoas como a 24ª mais empreendedora entre as 100 cidades do Brasil que foram analisadas. A pesquisa avaliou também outros segmentos. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem da Daiane Oliveira. A pesquisa Connect Smart Cities mapeia cidades que apresentam maior potencial de desenvolvimento no país. É um conceito traduzido para o português de cidades inteligentes conectadas. A pesquisa traz a classificação em que as cidades avaliadas se encontram. A avaliação mais recente mostra que Três Lagoas está na 24ª posição entre as 100 cidades analisadas como a mais empreendedora do Brasil. Entre os pontos avaliados, a pesquisa considera o crescimento das empresas de economia criativas e o crescimento das microempresas individuais. Três Lagoas, nas últimas décadas, tem passado por uma grande transformação econômica, junto com um crescimento econômico muito importante. E junto a todo esse desenvolvimento, nós temos os pequenos empresários que também se organizaram. E eles se organizam junto ao SEBRAE, junto ao BRASEL, que é a Associação de Vários e Restaurantes, junto à AGE, que é a Associação de Jovens Empresários de Três Lagoas, e a própria Associação Comercial, para que eles consigam ter uma capacidade de gerenciamento das suas empresas, para que eles possam crescer. Então, o município não cresceu só com as grandes empresas, mas tem crescido também junto ao empreendedor, ao pequeno empreendedor, que tem dado uma dinâmica maior para o município. O destaque para quem trabalha com o mercado do empreendedorismo está ligado à busca pelo dinamismo e qualificação, para que o atendimento ao cliente seja mais satisfatório. Um dos fatores considerados na pesquisa. O estudo considera a ligação que existe entre todos os setores analisados, partindo do princípio de que só é possível ter desenvolvimento no município a partir da conectividade entre todos os setores. Entre 2020 e 2021, foram realizados mais de 27 encontros de forma virtual entre empresas e setor público, analisando os planos de desenvolvimento para cada cidade. Então, hoje, Três Lagoas diz conta como uma cidade onde o empreendedorismo está bem desenvolvido. É uma cidade onde os empresários buscam se capacitar e buscam entregar para o seu cliente um produto, um serviço e um atendimento de maior qualidade. Três Lagoas aparece ainda melhor classificada na questão do meio ambiente, na sexta posição entre as 100 cidades avaliadas. O estudo prioriza indicadores de infraestrutura e acesso a serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e recuperação de resíduos sólidos. Já na educação, o município está na 40ª posição e na posição 49ª no que se refere à economia. Na saúde, Três Lagoas aparece em 61º lugar. Três Lagoas